Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei o que está vendo nosso vídeo aí, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade Você que está chegando aí, se gostar do nosso vídeo aí, se inscreva, né? Seja bem-vindo ao nosso canal Agora esse também é todo o nosso inscrito canal, um forte abraço aí a todos, né? Tá sempre com a gente aí E a Mega Céu do ganhador aí, né? Santa Catarina, Balneário, Camboriú Eu vejo esse grande prêmio aí E agora vamos para a nossa resenha aqui do concurso 2.380, né? Resultado foi 11 16 20 24, 39 e 53, né? Resultado do concurso E foi aí para 3 milhões, né? 3 milhões recorrer quarta-feira, dia 16 Nossa análise aqui Vem 3 dezenas, né? Vem a dezena de 16 24 e a 39 Nosso palpite não vem nenhuma, né? Não é uma dezena próxima 24 aqui, bem próximo da 34 Vem também a 39, também bem próximo do 48 E vem também a 20 aqui, bem próximo do nosso palpite der, né? Não tá na nossa análise aqui, mas tá só bem próximo, né? Aí vem 3 dezenas aí na nossa análise Vem também a dezena atrasada aí, né? Foi a dezena A 16, né? Atrasada Vem mais uma sujinha aí Olá, isso aqui é a tabela da visão do concurso 2380 O resultado foi 11 16 20 24 39 E 53 Nosso palpite 5 aqui só vem uma dezena E vem a de 53 53 tinha pegado na coluna Vem a 16, 35, né? E a dezena é 53 Tá ouvindo só uma dezena aí, né? E também tá uma chamatinha também por 2, né? Podia ser a 20 E a dezena é 20 aí 24 também na coluna Pode ser 42 também Realmente 4 aí A 39 também aqui, bem próximo, né? Deixa eu pegar até a 19 aqui no palpite 2 Vem a 39 aí Olá, isso aqui é a tabela da cena do concurso 2380 Resultado foi 11 16 20 24 39 E 53 Nosso palpite 1 vem a dezena 16 Pegado aqui bem posto também do indicativo aqui, né? A chamativa aqui, né? Não sei se mostrando aí só uma vez aí E palpite 3 vem a dezena 24, né? A 24 eu tinha pegado ela Tinha pegado ela aqui na horizontal Tava pegando também na diagonal, né? Mostrando aí duas vezes Talvez duas dezenas aí, né? 16 e 24 Sem ficar o seu que tera escolher aí na tabela, né? Você pega o nosso palpite Vamos ver aqui que tá mostrando a dezena 11, né? Aqui também podia estar mostrando a dezena 10 ou a 11, né? Podia estar achando que podia ser a dezena 10, né? Aí vem a dezena 11 aí, né? Tá tão evidente pra dezena 11 Deixa eu gostar de dormir aí, né? Tá rendendo mais pra 10, né? Podia ser a 10 Mostrou a dezena 11 aí, né? Tá tão evidente Acho mais evidente quando tá próximo a dezena, né? Escoladinha ali repetindo E a dezena 20 Vamos ver aqui que a 20 tá mostrando A 20 aqui também, né? 22 Deixa eu colocar até a 22 Acho que podia ser a 22, né? Caso era a dezena 20 tá aí, né? Tá mostrando aí E a dezena 39 Vamos ver aqui que ela tá mostrando 39 39 Tá mostrando aqui bem no meio Na horizontal, ó Bem postando aqui no indicativo Tá sendo 39 E a 53 Também tá mostrando aqui na A vertical Aqui na diagonal, né? E a 16 aqui, né? Na horizontal E na diagonal é a 53 Então veio duas dezenas aí Nosso palpite Acho três aí Mais evidente, né? Só não fez evidente a Dezena 11, né? Tá indicando mais um 10 aí Como que vamos, né? Agora vamos lá na tabela da... A chave Olá, isso aqui é a tabela da chave Do concurso 2380 O resultado foi 11, 16, 20, 24, 39 e 53 Nosso palpite 3 Vem a dezena 39 A 39 tinha pegada aqui, né? Tava bastante evidente aqui, né? 39 mostrando aí só uma vez, né? 39 Vem uma dezena aí, né? Vamos ver o que a 11 tá mostrando aí A 11 não tá mostrando, né? Tava mostrando mais um aqui Um, três aqui Tava evidente aí, né? A dezena 11 Vamos ver a 16 Onde é que tá mostrando A 16 tá mostrando aqui, né? Bem na vertical Tava mais evidente E a dezena 20 Vamos ver onde é que a 20 tá mostrando A 20 aqui, né? A 20 aqui, né? A 2, 2 junto aqui também Ficando 20 aqui, né? Podia ser a 22, né? Próxima aí, né? E a dezena 24 Vamos ver o que ela tá mostrando aí Tá mais evidente Tá mostrando aqui Evidente na diagonal também, né? A 22 aqui Que também na diagonal, né? Bem próximo do indicativo Tá aqui mostrando a 24 Aqui na Na vertical também Isso é a 42, né? E a dezena 24 Só que ela tá mais evidente aqui Na diagonal Aqui do lado aqui Também é a 24 na diagonal E a dezena 20 aqui Bem próximo, né? Tá mais evidente Já a 53 Onde é que ela tá mostrando aí na tabela? Tá onde é que ela tá mais evidente É aqui, né? A 53 Não tá tão próximo do indicativo, né? A gente tá mais evidente aqui Aqui tá mostrando também na Na vertical, né? Podia ser também a 35 Onde via a 39 aqui Também tava mostrando a 53, né? A 39 tava mais evidente Eu falei agora porque ela tá mais evidente Aqui no canto, né? A 53 Aqui também, né? Aqui também tá evidente, né? Podia ser Dois indicativos aqui Cerca na 3 e a 5 aqui, né? Se é a 53 Ou a 35, né? Se é a 53 aí Olha pro concurso 2.381, né? Tá 3 milhões aí Vai correr quarta-feira de 16 Vamos que vamos passando Desses milhões aí, né? Olá, esse aqui é o Quatro da Mega Probabilidade Do concurso 2.381 Nós palpitamos aqui A dezena 6 A 10 Tô insistindo nela A qualquer momento Ela pode tá surgindo aí, né? A 14 A 27 31 E 43 Nossa análise aqui Pro coluna, né? Coluna 1 Temos a dezena 1 A 21 30 Que é o nosso Palpito Pessoal E a 51 Coluna 2 Temos aí a 12 22 42 52 Coluna 3 Temos a 13 Temos a 13 Temos a 13 33 43 Que é o nosso Palpito Pessoal Coluna 4 Temos a 14 Que é o nosso Palpito Pessoal 34 44 Coluna 5 Temos a 15 25 35 45 55 Coluna 6 Temos a 6 Que é o nosso Palpito Pessoal 26 36 Coluna 7 Temos a 7 27 Que é o nosso Palpito Pessoal 47 E 57 Coluna 8 Temos o 8 O 28 Né? 38 E 48 Coluna 9 Temos o 9 19 29 49 E 59 Coluna 10 Temos o 10 Que é o nosso Palpito Pessoal 30 40 E 50 Né? Esse concurso agora Eu vi uma dezena atrasada Que foi a dezena 16 Né? Mais uma Sujeira Ainda está atrasada Temos a atrasada Também está ficando Também a dezena 1 Está ficando atrasada Temos a dezena 21 A 51 Temos a 52 Atrasada Temos a 33 Também está ficando Atrasada Também a dezena 34 Está ficando Atrasada Temos a 45 Atrasada A 55 Atrasada Temos a 7 Também Está ficando Um pouco Atrasada Também Temos a 27 também Tá ficando aí atrasada Temos a 47 atrasada Temos também a 28 também Tá ficando aí atrasada Temos a 9 que tá Ficando também atrasada aí E temos a dezena 10 atrasada Temos a dezena 40 atrasada A 50 também que tá ficando Um pouco atrasada aí E a 59 atrasada Temos a mão atrasada aí Escuta também a dezena Nosso palpite aí Vem duas, três, vem próximas também Nosso concurso aí Nosso palpite E também do concurso exterior Vem algumas dezenas próximas Agora vamos lá na tabela da Da visão Olá, isso aqui é a tabela da visão Do concurso 2381 Os tabela aqui só mostrou dois indicativos Um meio aqui Pegar uma dezena pelo meio Palpite ontem na dezena 12 Peguei ela aqui na fileira aqui de 12 Também vem próximo A 23 Peguei ela aqui também na horizontal Também tá mostrando bem próximo Também no indicativo A 34 peguei ela aqui na horizontal Também tá mostrando aqui abaixo Também vem próximo A 44 peguei ela na vertical aqui também Tem uma evidência aí Também na diagonal Palpite 2 Peguei a 28 A 28 peguei ela na diagonal A 27 Peguei ela aqui na diagonal A 48 Peguei ela aqui na vertical E a 45 E a 45 45 eu peguei ela Também tá mostrando aqui em cima No pio do meio E palpite 3 Peguei a 13 Peguei a 13 aqui né Pode ser também a 31 Coloquei a 13 aí E a 25 Peguei ela na diagonal A 21 Peguei ela aqui na diagonal A 43 43 eu peguei ela aqui Na diagonal Aqui também mostrando na diagonal E palpite 4 Peguei a 17 A 17 eu peguei ela aqui Também pegando na diagonal E a 55 E a 55 Peguei ela aqui na diagonal A 57 Peguei ela aqui né Também mostrando aqui E a 44 A 44 A 24 A duas vezes né Vou trocar ela aqui Vou trocar ela aqui Vou trocar ela aqui pela 56 Não vou esquecer ela até aqui embaixo Vou trocar a 44 aí Por lá 44 pela 41 né Peguei a 41 aqui na diagonal Tinha repetido aí né Duas vezes E palpite 5 E palpite 5 né Peguei a 15 Aqui na vertical Bem próximo Na 44 que eu peguei E a 15 aí E a 59 Peguei ela aqui na lateral Aqui também né Esquerda do vídeo aí A 59 aqui na vertical E a 14 14 peguei ela aqui na diagonal E a 56 56 peguei ela aqui na horizontal Palpite 6 Peguei a 47 Na diagonal Peguei ela aqui na diagonal E a 36 Peguei ela aqui na diagonal Aqui no meio também na diagonal E a 33 Peguei ela aqui na vertical também E a 16 Se vocês pegarem ela aqui na diagonal Aqui embaixo A tabela mostrou só Dois indicatinhos Só ir pegando a dezena pelo meio né Agora vamos lá na tabela da cena Vamos lá Olá Isso aqui é a tabela da cena Do concurso 2381 Mostra o primeiro palpite Aqui na dezena 52 52 52 peguei ela aqui na horizontal Também está mostrando aqui na diagonal Aqui abaixo também na diagonal A 34 peguei ela aqui né A gente está mostrando mais aí Está mostrando aqui também na horizontal A 22 A 22 A 22 22 peguei ela aqui na diagonal A 51 Então eu peguei ela aqui na horizontal Aqui na 51 Eu peguei a 51 Aqui está mostrando aqui do lado né O seu critério escolher aí Se quiser pegar o nosso palpite Coloquei a 51 E palpite 2 E palpite 2 peguei a 13 Então eu peguei aqui na vertical Aqui na vertical Se não for a 31 né Vai ser a 13 aí que eu coloquei né E a 27 A 27 eu peguei ela aqui na diagonal Aqui na horizontal Mostrando aqui Duas vezes aí Na horizontal E na diagonal E a 59 59 peguei ela aqui Logo abaixo dela eu peguei a 25 Bem próximo Agora sai um 20 De volta aí né A 25 e a 59 Quando é que a 59 Tinha pegado em cima E a 25 aqui abaixo A diagonal está mostrando também aqui a 25 E palpite 3 peguei a 1 Pegou aqui né Se não for a dezena 1 Pode estar repetindo Vai ser a 10 né Ou a 1 né Eu coloquei a 1 aí Também A caixa na 14 E a 28 A 28 A 28 eu peguei ela A 28 eu peguei ela aqui na vertical Mostrando também na diagonal A 28 eu peguei ela aqui na vertical E a 45 Peguei ela aqui na horizontal A 42 A 42 A 42 A 42 eu peguei ela Aqui na vertical aqui né Tem um 2 aqui no meio de 2 4 Então se pode ser o Se não for o 24 Posso estar repetindo aí né Se a 42 Coloquei a 42 Aqui acima também mostrando Aqui também está mais evidente também a 42 né Na horizontal Seca aqui o 42 Temos outras dezenas amostra aí né Temos a dezena A 29 49 na diagonal 48 na diagonal A dezena 18 58 47 aqui na horizontal A 17 Que ela é muito boa também A 21 né A 21 né Na diagonal Também na horizontal Tá mostrando a 21 A 38 aqui no cantinho né 38 muito boa também E a 41 na diagonal E a 41 na diagonal Aqui eu coloquei a 2 1 aqui para ser a dezena Tá indicando um 10 Ou um 11 né Pode estar repetindo Pode ser a dezena 10 né Ficar o seu critério aí 55 aqui no meio Se não for a 50 né Tá indicando um 5 Tá indicando aí um 55 né Tá mais evidente A 12 aqui na diagonal Isso aí Queria dizer a bolsa Acha todos nós aí né E vocês aí Agora vamos lá Na tabela da chave Olá Essa aqui é a tabela da chave Do concurso 2381 Nosso PayPal Pintamos a 43 Piquela aqui na horizontal Onde que ela tá mostrando mais Tá mostrando aqui também Na vertical 43 A 51 51 Peguei ela Na horizontal Também na diagonal Mostrando aí A 17 Peguei ela aqui Vai ser a 27 também né Ficar o seu critério aí Escolhendo a tabela Então pode ser a dezena 12 né E eu coloquei a 17 Ficar o seu critério aí E ao pit 2 né Peguei a 7 Aqui né Se não for um 27 Vai ser um 7 né Coloquei a 7 aí Sabe pode estar sujando aí E a 33 Peguei ela aqui Na vertical Também pode ser Um 30 aí né 33 Pode ser um 3 né Pode ser o 34 Tá bem próximo Então a 31 Coloquei também Coloquei a 33 aí E a 48 Peguei ela aqui Tá pegando aqui na diagonal Palpite 3 Peguei a 29 29 Deixa eu dar uma aqui É evidente né Um pulo novo aqui Vai ser o 29 E a 45 45 Eu peguei ela Peguei a 45 aqui Na horizontal E a 14 Essa 14 Eu peguei ela Vou pegar acima aqui Da igual de 5 né Prostabido indicativo Tem botar 10 anos Amostra né Tem 25 Temos em 27 né Temos a 34 34 na horizontal Na diagonal 41 Muito boa aqui 13 31 Mostra novamente aqui né Diagonal Muito boa também A 9 né Se não for a 29 Que eu coloquei no palpite 23 né Pode ser a 9 aí 59 52 aqui mostrando A 21 31 novamente Pode ser a dezena 18 né Que tá do lado aqui Bem próximo Então a 58 36 aqui né Teve uma ideia A 19 Muito boa A 59 Aqui novamente Mostrando A 15 Aqui na vertical Tudo foi a 51 Se coloquei a 51 Aqui na Horizontal né No palpite A 28 aqui Mostrando aqui Do lado 42 52 Aqui também Embaixo A 23 Aqui na diagonal 13 E a 11 Na diagonal Sabe por que tá repetindo aí Você a 10 Ou a 1 Quero agradecer A todos Chegando no nosso canal E né Seja bem-vindo A nosso canal Se você gostou Nosso vídeo Se inscreva Seja bem-vindo A nosso canal Você parte aí E o agradecimento Nos inscritos No canal Aquele forte abraço A todos Tá sempre a gente aí Deixe a boa sorte A todos E vamos Que vamos Passando este milão Para ressurgir Para nós Eu vou ficando Por aqui E valeu pessoal E valeu E valeu